Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa blusinha aqui para torcer para o Brasil olha que gracinha que ela ficou este tecido aqui é uma liganete que vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos essa blusinha aqui é super simples de fazer e dá tempo ainda de você fazer para vender então corre aqui para o canal que tem o molde do 36 ao 56 para você aprender a fazer essa blusa e agora para vocês tal mãe tal filha com a participação especial da Pepita usando a roupinha com o mesmo tecido e eu estou ganhando muitos beijos usando aqui o mesmo tecido que eu usei para fazer a minha blusa tal mãe tal filha então se você quiser aprender a fazer essa blusa que é muito simples e ficou uma gracinha é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo então bora fazer uma blusa aí para a gente torcer para o Brasil super rapidinho e facinho de fazer e este tecido aqui é show de bola literalmente né meninas bom eu vou colocar aqui o molde vou cortar duas vezes aqui a minha essa parte aqui já vou tirar frente e costas tá não tem segredo super rápido nem vou ficar falando muito para a gente fazer rapidinho esse vídeo tá então corta duas vezes na dobra do tecido tira frente e costas tá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto